Isso que ele está falando não é totalmente natural do ponto de vista de software sendo desenvolvido? Pode aparecer um bug, pode aparecer um cálculo matemático novo que pode comprometer o funcionamento ou te tornar obsoleto do dia para a noite, não é? Então quando eu vejo, agora imagina na minha situação, quando eu vejo a palavra ossificação do protocolo ossificação do protocolo Cara, eu não consigo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que assim, só tem interesse em ossificar qualquer protocolo é o cara que tem o interesse real, real, de que ninguém coloque a mão e achando que o protocolo vai se manter ali para sempre sem ninguém fazer nada, e não é assim Qualquer protocolo, é o que o Gavin está falando, e é uma coisa que eu trato no livro Sem as comunidades, esses protocolos não são nada Ah, o Bitcoin não se importa, o Bitcoin não se importa Sem a comunidade, o Bitcoin vai se importar Ou sem as comunidades, o Bitcoin não é nada Se não tiverem pessoas incentivadas, desenvolvendo coisas em cima do Bitcoin O Bitcoin não é nada, não é nada, tá? É mais um arquivo que você guarda no seu Google Drive Está lá no seu temporário, não é nada Então não existe essa de Ah, eu vou ossificar, não vai mais mexer Só vai resolver bug, caso tenha bug no futuro Calma lá, calma lá Cálculos matemáticos, algoritmos novos Novas tecnologias, elas aparecem e tornam qualquer outra coisa obsoleta Do dia para a noite Se você não estiver olhando para o que está acontecendo E ser flexível o suficiente para acompanhar Você tende a destruição completa Muitas vezes, isso é bizarro, né? Isso é bizarro Vamos continuar Ele está falando aqui, é super real, super importante É fácil de pointe a algo, por exemplo, no Ethereum ecosystem I mean, Ethereum's gone through, I don't know, umpteen protocol upgrades, right? Each attempting to adapt to a changing environment Whether the changes were academic, newer cryptography Whether the changes were based on the knowledge The improved knowledge of underlying developers For example, that one cryptographic function Will actually outpace another one And therefore should be introduced into the protocol Or other better understandings, for example Managing things like scaling and so forth Não, aí, 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 acho que ele foi até bonzinho, né? Porque a gente sabe que teve uma porrada de atualização no Ethereum aí Que foi, mano, que tretas, né? Tretas aí, foram decisões aí Que, pô, questionáveis, questionáveis Ah, é pra implementar uma nova criptografia Escalar o protocolo, alguma coisa assim Pô, legal, mas tem coisas aí que, pelo amor, né? In short, Web3 Protocols rely on humans for all sorts of things Ó, o Botoshi começou com blockchains básicos aí, eu tô vendo, né? Deployment, maintenance and transition And, arguably, representation It could be that the protocol itself Somehow needs to represent itself in the real world It has to, like, you know At times, it can make sense for a protocol to issue a dictate To say, this is what this protocol thinks Or to represent itself politically speaking Será que ele tá falando aqui, por exemplo, por causa da Dai Que precisou eleger um cara pra ir representar o cara no governo? Sometimes they do agree, and that's great But when they don't, it can be a problem But it can also be an important element of human discovery The mechanism of change of a protocol Is a combination of a broad agreement over the change E isso, Botoshi? And capable enough engineers, humans, designers That can enact this change And the two are linked, but they don't necessarily flow from each other So, let's think of, like, some of the kinds of technical governance in the real world Some protocols just coded by, you know, a guy in a bedroom Like, tapping away, released I mean, this, in terms of In terms of this kind of strong Web3 This is not much better than Bobchain, right? Where it's just a guy who's actually running the chain, yeah? There's a bus factor of one You can also see in some other, like, a particularly well-known blockchain Governance by merge rights, right? So, it's like, if you control this particular repo Then you control the protocol It's like, I don't think this particularly stands to scrutiny either For obvious reasons There may be a way of creating a bus factor of more than one Over implementers, for example, by having multiple implementation teams But a protocol may be heavily dependent upon a benevolent dictator Who helps determine the direction of the protocol itself Rather than the design decisions that any particular implementation makes And another example would be like a single development team That's backed by some central entity A foundation or a company Now, we see each of these in the real world None of them feel particularly strongly Web3 None of them feel particularly in line with those Web3 ideals That I introduced earlier, not least resilience Now, base layer protocols, I think It's probably not especially controversial to say that these should be These ought to be largely unopinionated The more unopinionated they are The kind of less likely they are to sort of stand the test of time And to appeal on a broad and general In a broad and general way Unfortunately, despite making Or attempting to make protocols unopinionated All practical systems ultimately harbor opinion They harbor trade-offs And to some degree they belong to a particular policy Né, é assim, como que você vai fazer um protocolo Sem escutar a opinião de ninguém? Que ele tá falando, né Os principais protocolos que tem mais tempo de vida e tal São protocolos que não ficam escutando a opinião dos outros, não Porque, assim, se você vai ficar escutando a opinião de todo mundo Pra desenvolver aquilo que você acredita Você não desenvolve Porque as opiniões vão chegar e vão ser mil e vão, né Cada um vai querer guiar você pra um caminho Então você teve uma ideia Você vai colocar aquela ideia de pé Tem que escutar a opinião Segurança, importante e tal Mas sobre os caminhos Vai no caminho principal, né E aí ele tá falando que existe um contraponto Que dificilmente você mantém Porque existem questões políticas Compensações E coisas assim que precisam ser discutidas, né Mas não tem nenhum protocolo que é 100% Que ninguém mete o bedelho E só o cara que criou vai lá E continua desenvolvendo E faz o negócio andar pra frente Interessante o ponto de vista Ele tá falando dele mesmo aqui E aí ele tá falando de qualquer área E aí ele tá falando de outras coisas E aí ele tá falando de outras coisas E talvez seja mais útil E também E esses representam trade-offs E normalmente Perfeitos, objetivos e constantes Answers Não sejam O que é o root do Todo possível Protocolo-change questions Ou seja, pessoas Há uma opinião legítima Defeira Ou seja, não tem Informação Existe Para fazer A particular Answer Em A fulness De vez Mas talvez A decisão De necessidade Agora A maneira que faz isso É Broadly Sra Governance Governance manejo decision-making in an imperfect world now protocol engineers can be an important source of information for a protocol when it wants to make these decisions but they can't be trusted with the keys to the farm particularly on matters of product and policy which tend to be the more opinionated side of things protocol engineers may feel that they know the answers to these questions but in reality they probably don't at least not all of the time we can't generally rely on them in part because hey they may not agree and there may not be a clear decision that they can make there are a few of them which compromises a lot of a lot of the time and and we must remember that although perhaps once it may have been asserted code writing is not protected from environmental adversaries just ask the developers of one particular fairly famous ethereum smart contract this would compromise the protocols resilience they also lack legitimacy for making policy decisions and even product decisions and affect a huge stakeholder community now unfortunately for a protocol its engineers are not exactly commodities indeed engineers really pose a strategic risk for the protocol now you have the protocol engineers who are a long-term risk if they if they walk away the protocol is probably not going to be a a particularly a la que tá falando né se o desenvolvedor engenheiro to evolve this fast side of project others software engineers on the other hand implementers implementation teams are tend to be crucial to a protocol day-to-day right if if there's a bug and you need the software engineers around fix the book and these guys generally have a very good understanding of the protocol as well and we have to also understand that a core development team is a uh can be an achilles heel for a protocol and we've seen a few examples of this in the past i don't think you have to look too far so what makes protocol strongly web3 redundancy decentralization and diversity much the same as how uh the regular way of making a protocol web3 no invisible hand organizations or individuals right controlling the protocol and no privileged organizations or individual perfeito pretty pretty basic stuff so let's dive a little deeper into it how do we make how do we engineer a protocol to be strongly web3 well firstly a strong protocol definition there's been some talk of strong versus weak protocols well i'm going to argue that weak protocols are dumb and strong protocols are where it's at a strong protocol implies equidistance from all implementer teams that is saying minimal bias towards non-protocol concerns in particular implementation concerns and in order to help do this um formal notation which is not specific to any particular language or implementation doesn't concentrate on the how only on the what is a very helpful tool cara isso que ele tá falando é importantíssimo é a capacidade dos caras é poderem resolver o problema independente da ferramenta que tá sendo utilizada afinal de contas a ferramenta é só ferramenta né a ferramenta é recurso que você vai utilizar para atingir seu objetivo e só pessoal precisa ter o conceito daquilo que tá sendo resolvido é mais sobre o que do que o como é importantíssimo importante isso é para as startups isso é para se resolver problema de qualquer coisa pessoas apaixonadas pela ferramenta vai volto mais uma vez na idolatria já falamos aqui de desenvolvimento hoje tava né a tô vendo aí que tá rolando o time do vim qual que é o novo vim que tá rolando aí no mercado é vim alguma coisa tem uns caras que defende bota no perfil e que usam o vim qual que é caceta é o vim né o vim é o vim é o vim dos jovens aí né né o vim cara tem gente que coloca no perfil velho no profile do twitter que o cara usa né o vim e é óbvio que eu tenho eu adoro encher o saco desses caras dizer que o pior né fala assim não os nem vim os o viai pior ainda não eu uso vim né aí os aí começa cara só só de falar se o cara utiliza emex usa paico usa joy usa viai usa vim usa aí começa a é sublime a não porque eu só uso vs code não porque eu uso pô que surgiu um hoje mandei lá no discord lá no canal dos devs é zed foi lançado agora pouco agora pouco são os caras que desenvolveram o atom o atom para desenvolver o atom desenvolveram um novo é um novo novo editor chama zed o editor maluco é muito rápido então não desenvolveram ele agora para todas as ferramentas foi lançada agora para linux né ou é muito rápido maluco é muito rápido zed pelo amor e o zed a ferramenta ainda permite desenvolvimento em grupo colaborativo com com chat e com assistente só que eu fiquei meio pá porque o assistente dele só conecta no no base url da open ai queria poder mudar porque aí eu usava com lm estúdio né fiquei tentando aqui não consegui mudar olhei lá olhei a documentação toda hoje de manhã passei no centro dos caras li a documentação inteira já tinha sido lançado a hora que eu vi tinha sido lançado há seis horas que já já tinham me mandado aí cara pô maravilhoso é muito rápido velho é muito rápido esse zed e aí começa a briga não eu uso vs code não uso atom não uso sublime não eu uso vi ai uso vim uso neo vim é isso e não é para você discutir qual ferramenta não é como é o que vai ser desenvolvido o como vai ser desenvolvido vai ser desenvolvido usando a melhor ferramenta que se a década ah mas eu não sei essa linguagem meu amigo não existe mais não sei na era da internet né porra mano né então cara é dose né é dose já acordei muito usando edit no dose né também eu tinha um script um ponto bet que eu usava para editar os meus os códigos do clipper na época que eu programava em clipper que quando ele é eu saia do edit ele já dava o make e gerava né ele compilava é dava make gerava executável do programinha só para para me facilitar a vida para não ficar dando uma porrada de comando né clipper nem ideia do que é isso nossa meu amigo clipper de base né você nunca vou falar em de base não meu primeiro contato foi com meu primeiro livro foi de base 2 aí no colégio no x-t usei de base 3 aí tive contato com clipper summer 87 aí depois aí foi vários clippers para frente né vários clippers para frente todinho feito em c maravilhoso né e aí clipper cara clipper c aí vai né só dinossauro mexeu com essa bomba que é isso mano que dinossauro dinossauro eu lembro do loop que você fez em bet para fudar o nt do curso não não fiz nada para fudar o nt do curso não não fiz nada disso não fábio tá falando aí no chat ou fábio você tá banido não fica falando que isso e do magno tk90x o meu primeiro contato foi com tk85 um base é o tecladinho de base que né ligava tv e o gravador de fita primeiro primeiro que eu programei mas antes disso eu acho que eu posso falar que primeiro que eu programei mesmo mesmo foi no odyssey ele tinha um cartucho que permitia você programar os desenhos e coisas que iam acontecer na tela com o scheduler tudo eu não lembro o nome do jogo cara isso aí faz muito tempo eu era criança né depois do depois de fazer programinhas no odyssey aí foi no tk85 eu peguei de um amigo da rua né eu não lembro cara o nome desse cartucho do do odyssey só os matusalém ah falou bitch burger novão novão ah eu sou jovem sou jovem vou banir o chat todo aí se continuar com essa palhaçadinha no chat aí tô vendo um um do time out there's wasn't re wouldn't see and diversity within implementations both within the actual software part of this could be helped by for example incentivizing different language different languages and also in the teams incentivizing different teams rather than just one team that makes multiple implamentates to do this well it really Helps to have a strong protocol definition And then there's also Material means and incentives Finally As a sort of practice what you preach This is what we're trying to do In order to do this In order to have a strong Web3 protocol Fellowship, on-chain governance USDT salaries at OECD levels Sensible salaries given out For its protocol experts Transparent protocol ownership Who gets to make the decisions Well, that should be transparent How do we use on-chain mechanisms In order to actually enact these protocol decisions Or rather the decision-making apparatus Having a manifesto within the governance Which sets out the expectations for rank Introducing long-term incentives For teams to get involved And trying to incentivize, as I say, redundant teams So if one, two, three teams drop out It's not a big deal Diverse languages So if there's some systematic design flaws That creep in on one language set It doesn't spread to the other Hardware support And then finally Things like travel support And auditing support Right? All of the things All of the big pain points That prevent teams from fulfilling Their ability to nurture To cradle the protocol It's good I'm going to skip that last slide Because I'm over time Thank you for your attention Eu achei que fosse outra coisa Que ele estava falando aí Ele estava falando de outra coisa Mas legal Legal a apresentação dele Chata Mas legal No sentido de mostrar Como o desenvolvimento de Web3 Deve se dar E a preocupação Principalmente aqui A preocupação com o lado humano Dos seres humanos Não o lado humano Mas o lado dos seres humanos Que é importantíssimo Importantíssimo Numa dessa aí O cara desenvolve um negócio Não tem incentivo Vai trabalhar em outra coisa O cara morre O protocolo morre Junto com ele Né? É dose isso aí Cara É super difícil de orquestrar De gerenciar De manter As suas equipes unidas Ele fala da definição forte De protocolo É importantíssima Essa régua Esse guia Onde todo mundo Vai estar conectado É importantíssimo Né? Que seja Que seja através de uma De um iniciador Muito forte Quando eu falo Iniciador muito forte Estou falando de uma De um tipo de A pessoa que lança O protocolo Né? A pessoa que lança O projeto Ela tem que ter Tem que ter uma visão Muito clara Do que está fazendo O que está sendo desenvolvido Por que está sendo desenvolvido E que as pessoas Possam ter oportunidade De se apaixonar Por aquele desenvolvimento Continuar desenvolvendo Não sair no meio Do caminho Depois que elas estão Super especializadas Ou de que o protocolo De repente É dependente Dessa pessoa Né? São pontos importantes aí Deixa eu Vamos Vamos ver se o O que o Botoshi Tem para falar disso aí O Botoshi Desculpa O Gerrard Gerrard meu caro Mais uma vez aqui Trago você para comentar Sobre o vídeo Que a gente acabou de assistir Você viu o vídeo? Estou aqui para ajudar O que você gostaria De comentar hoje? Você assistiu esse vídeo Com a gente? Eu sei que você estava Escutando aí de cantinho Resume para a gente Quais os pontos Mais importantes Que o Gavin Wood Levanta nessa apresentação Dele lá na ETHCC Em sua apresentação Gavin Wood Destaca a importância Da resiliência Para os sistemas digitais No contexto da Web3 Enfatizando a necessidade De adaptação E evolução contínua Dos protocolos Ele discute a governança Como um elemento chave Para a tomada de decisões Em um ambiente imperfeito Ressaltando a importância De diversidade Transparência E incentivos adequados Para garantir a descentralização E a redundância Dentro das implementações Dos protocolos O que ele fala Da importância Dos profissionais Da retenção No caso dos caras Não começarem a desenvolver E depois saírem O que ele comenta Sobre isso? Você pode falar para a gente Ele aborda Que os engenheiros De protocolo São essenciais Para a evolução De um protocolo A longo prazo E que a saída deles Pode comprometer O desenvolvimento Destaca a importância De incentivos Como salários justos E governança transparente Para manter equipes Engajadas Propõe estratégias De diversidade de equipes E implementação De suporte técnico E de recursos Para garantir a continuidade E estabilidade Do processo De desenvolvimento Do protocolo Muito bom Muito bom E sobre o desenvolvimento De Web3 Ele levanta alguns Alguns itens Que são muito importantes Serem considerados Para que uma plataforma Um Web3 Seja bem desenvolvido Você viu Essa parte do vídeo? Sim Eu mencionei Sobre a importância De ter sistemas digitais Resilientes Serviços digitais Resilientes Generosidade Escala e desempenho Coerência e acessibilidade Além da necessidade De garantir redundância Decentralização E diversidade Para tornar um protocolo Web3 Forte e eficaz Se precisar de mais informações Estou à disposição Para oferecer insights adicionais Muito obrigado O chat está inclusive Te elogiando Pela eloquência Fico feliz em saber Fico feliz em saber que estão gostando Se precisar de mais informações Ou ajuda Estou aqui para auxiliar Manda um abração Para o chat Obrigado pela consideração Um abração bem animado Para o chat Se precisar de mais insights Estou por aqui Valeu Legal hein Legal hein Olá meu amigo Olá meu amigo O homem hoje Está diferenciado O homem hoje Está diferenciado Né E você viu Ele estava assistindo Estava escutando A live Estava escutando o vídeo Então conseguiu levantar Nada que uma surra Não resolva É só falar Que você vai puxar O cabo da tomada Meu amigo Meu amigo Né Está aí Está aí Mas muito bom Muito bom resumo do vídeo Obrigado Obrigado Gerardo